Qual é o impacto para o setor de telecomunicações da decisão do Supremo Tribunal Federal de cobrar o ICMS na assinatura básica da telefonia fixa? Na realidade, é uma cobrança não da assinatura básica, porque a gente tem um pouco de confusão. Serviços de telecomunicações sempre tiveram a cobrança de ICMS. E os demais serviços, como instalação, mudança ou até planos alternativos de assinatura básica que não contemplam minutos no seu plano, sempre houve o entendimento pacificado pelo STJ em que não haveria incidência de ICMS. O Supremo Tribunal Federal reverteu esse entendimento e isso equivale, primeiro, a um custo muito alto para as empresas caso haja retroatividade e, principalmente, um custo futuro, porque isso equivale a um aumento de tributos e, em consequência, um custo maior para o consumidor ou uma redução de serviços a serem prestados pela dificuldade do consumidor pagar. Vai haver, provavelmente, um aumento dos valores dos serviços prestados. Esse aumento pode ficar em torno da que... é verdade que a tarifa do ICMS varia de Estado para Estado, mas aí implica que iria acima de 25%, 35%, 40%? Claro, porque o que vai ocorrer é exatamente a cobrança de ICMS daquele valor do Estado para serviços que antes não eram entendidos. que, na realidade, não são serviços de telecomunicações. Mudança de endereço ou ativação de um serviço ou, como no caso, o serviço alternativo de assinatura sem os minutos não teria, na nossa visão, um sentido ser cobrado. É uma preocupação muito grande porque isso se reveste de um aumento tributário. Tem outra questão no Supremo, que é a taxa de fiscalização cobrada pelos municípios, se ela pode ou não ser cobrada em cima das antenas móveis. Isso também terá repercussão no setor de telecomunicações? Toda vez que há um aumento de tributos ou de taxas, há um reflexo muito grande porque são custos. Os nossos custos já são, hoje, absurdamente altos, praticamente inaceitáveis. No caso, em questão dos municípios, o nosso entendimento, e nos parece pacífico, é que é uma questão federal. Então, estaria havendo uma interferência dos municípios em questões federais, onde nós já recolhemos as taxas para a Anatel. E já há a questão da dificuldade de obter a licença para a instalação dessas antenas. Essa questão é uma questão, a FutureCon, essa semana, deixa muito clara determinadas questões. Tudo que nós estamos assistindo fala sobre mobilidade, sobre nova geração de celular, sobre novos serviços, sobre internet das coisas. Tudo isso vai precisar de rádio frequência, vai precisar de muitos aplicativos, muitos chips, muitos serviços sendo praticados sobre a rede. E tudo isso tem como consequência antenas. Se o país não se conscientizar que tem que atrair a instalação de antenas e não fazer obstáculos à instalação, cobrando taxas absurdas, e em muitos casos até com valores superiores ao próprio serviço, o que não se justificaria, o Brasil vai se tornar um país inviável para os novos serviços digitais que estão chegando. As operadoras se reuniram com o ministro Kassab, o ministro Kassab falou que vai tentar a desoneração. Vocês acreditam que é viável ter uma desoneração de impostos ainda em 2016? Em 2016 pode ser muito difícil. E isso é um processo. Esse processo deve passar primeiro pelo entendimento da importância dos serviços de telecomunicações, principalmente banda larga e principalmente os serviços de TIC sobre banda larga, para nós nos tornarmos um governo smart govern, como nós assistimos à apresentação, ou como nós irmos buscar um governo digital, seguirmos os passos dos demais países do mundo, onde os serviços digitais ou os serviços sobre banda larga para a melhoria dos serviços de governo e para as empresas, em consequência, são o principal fator de melhoria de competitividade no Brasil. Melhorar a competitividade significa mais emprego, melhorar a competitividade significa melhores salários, melhorar a competitividade significa o crescimento do país. Cobrar impostos na origem dificulta a prestação do serviço. Você precisa deixar com que o serviço seja prestado, fluir para aí sim poder cobrar os impostos na prestação do serviço, e não no início. Nós somos um instrumento pelo qual o país pode se desenvolver. Nós estamos encontrando obstáculos no início do processo, onde nós queremos prestar o serviço. Quando a gente observa, por exemplo, serviços de IoT, internet das coisas, onde o valor médio da prestação do serviço é de valores muito menores do que o Fistel do ano, a ser cobrado, você imagina você pagar por uma única taxa anual maior que o valor da receita do ano daquele seu serviço. Isso é absolutamente inviável. Então, se não houver uma mudança, uma quebra de paradigma no país em relação a isso, nós vamos nos inviabilizar como competidores globais. E essa questão que nós comentamos um pouco antes sobre ICMS é uma questão do Supremo, é uma questão que talvez seja um catalisador desse despertar de um processo que se possa fazer para reduzir a carga tributária. A redução da carga tributária vai ajudar a dar serviço para aqueles que ainda não têm serviço no Brasil. Ainda é muito caro ter um telefone celular de terceira, quarta geração. custa aproximadamente um salário mínimo. Então, nós precisamos encontrar uma forma de entregar para essas pessoas um serviço mais barato para que elas possam utilizar e, com isso, elas melhorarem de vida, os municípios melhorarem de vida e, com isso, a riqueza vira através da prestação de serviço e não da cobrança do imposto do serviço.